E aí galerninha, bom dia pra todo mundo aí nessa terça-feira aí ó, 27 de julho, tá frio demais aqui viu, tá frio demais Vamos tá soltando essa pombada bonita aí pra tá voando aí ó, pra tá postando pra rapaziada do canal aí ó Renatão Pitzar Z do Minas Gerais, 130 pombos, vamos tá soltando essa pombada aí ó Durante a semana aí vou tá contando a história do Camusão e do Macotá do Ponta Branca que tem ali na Ligur também Tá ok galera? Então vamos soltar essa pombada, patrocinador da pombada aí, o Everton Neves dos Estados Unidos aí ó Vamos lá turma do canal Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pombada chegando Vamos estar recebendo essa pombada agora lá em casa Está aí a pombada Um bocado de pombos já estão aposados em cima de casa Hoje os pombos não quiseram voar muito Só deram um voo de 6 minutos no máximo Bem voada e aposada Aí tem pombos para o terreiro lá fora tudo Está vendo? Vou estar tentando fazer o tratamento desse aqui no terreiro aqui Para estar mostrando para a rapaziada do canal aí Está ok? Se caso os pombos vierem a voar Vou estar registrando aí Está ok? Então vamos lá Vamos estar registrando essa pombada comiana aí Vamos estar registrando essa pombada comiana aí Olha como é que a bicharada gosta de milho com borra Olha aí Segue o vídeo Segue o vídeo Segue o vídeo Olha o barulhinho do milho só Fazendo barulho no chão É o tratamento da pombada aí É Renatão aí na terça-feira 27 de julho Fazendo o tratamento da pombada aí Depois daquele voozinho aí Tem mais pombos aí Viu gente? Não é só esses aí não Tem mais Tem em cima da laje aqui Tem voando no céu aí Vocês vão ver agora passando aí Está vendo? Tem a posada lá em cima do prédio Lá Lá em cima do prédio Lá do outro lado tem Olha lá Olha lá Vira lá Estão detonando os milho Já vai estar chegando o resto do bando aí Para estar se alimentando Já estão vindo aí Olha lá mais Está chegando Está chegando a pombada Está chegando Está chegando a pomba aí Renatão de Sarzedo Mostrando a pombada aí A revoadinha E o tratamento agora A tarde Pegue o vídeo Turma Estão chegando Está chegando a pomba aí Estão chegando Estão chegando Estão chegando Mais pomba aí Estão detonando milha Estão detonando milha Voaram ali para cima da laje Estão assustando à toa Estão assustando à toa Detona o resto dos milhos Detona aí, pode especiar milho Se não o EF eu brilho com você Come esse resto de milho Ainda tem uns 30 pom para comer Ainda aí É isso aí É isso aí turminho do canal Está chegando Está chegando mais um bandinho Está chegando a combada Está chegando a combada Estão vendo aí né São pombos no chão Pombos em cima da laje de cima Pombos em cima do pombais Pombos na laje do vizinho Aqui ó E tem alguns voando ainda Vira aí Estão detonando Estão detonando Estão detonando milho do dia O restinho do milho Estão detonando Estão detonando A combada chegando aí ó A combada chegando aí ó Então é isso aí Turma do canal Renatão vai ficando por aqui Com mais um vídeo aí ó Nessa terça-feira 27 de julho Espero que vocês tenham gostado aí Comigo é tudo na base da realidade Eu não conto mentira sobre pombo Se meus pombo voar 5 minutos É 5 minutos Se voar 10 É 10 minutos Aqui não tem nada de 3 horas 4 horas Pomo voou 8 horas direto Aqui não tem nada disso não Eu filmo para mostrar Entendeu? Aí eu sou tudo aqui Na base da realidade Está ok galera? Então fica com Deus aí Até o próximo vídeo aí ó Talvez mais tarde Eu vou estar fazendo O tratamento da pombada aí Está mostrando aí Posso estar contando a história De algum pombo aí Está ok? Bom dia turma Tchau Tchau Tchau